Muito obrigada. Vou tentar ser o mais rápido. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. de Estado e dar-lhes parabéns, assim como a minha colega aqui há pouco que o fez, pelo esforço que realmente têm feito. Nós vamos acompanhando com as netletas e com toda a comunicação, mas pelo esforço que têm feito para defender realmente o nosso país, nesta União Europeia, que nós queremos coesa e desenvolvida, mas que seja igual, mais e qualitária para todos e que também, dessa forma, os nossos objetivos se reflitam em outras realidades, noutros países dessa União Europeia. E eu colocava aqui duas questões muito rápidas. Uma delas tem a ver com a PACA. É uma preocupação também, e permitam-me isso, da minha região, que é uma região, que é o Souza, que está realmente perto de uma área metropolitana, mas que tem realmente uma área também de baixa densidade e é uma zona rural com alta densidade populacional. E realmente, até que ponto, nas próximas negociações, nós esperíamos ter aqui alguma exceção àquilo que é a fórmula, para explorarmos um pouco os fundos comunitários para a agricultura, que seriam super bem-vindos. Tinha outra questão, que é um bocadinho mais rebuscada, e eu acho que o Sr. Ministro também já aflorou, assim como a minha colega do Bloco de Esquerda, da Fabíola, um pouco que tem a ver com uma questão que tem a ver com a densidade populacional, mas sobretudo com a questão da empregabilidade. Está previsto na nossa presidência portuguesa na União Europeia esta preocupação de uma agenda transversal a todos os países, da empregabilidade, sobretudo quando nós falámos tanto nos últimos tempos com a diáspora e fizemos aquele trabalho tão bem feito com os balcões do acolhimento dos imigrantes através dos municípios e que resultou realmente de transações económicas fantásticas, da possibilidade de alguns jovens virem estudar para o nosso país e outros também fazerem outros pontos. Será que estas questões ligadas à igualdade, ao acolhimento, à migração e estas preocupações que também alguns grupos de jovens vêm tendo com aqueles refugiados que estão naqueles campos, nas ilhas gregas, ou seja, como é que nós podemos ter uma Europa que pense numa solução que tem a ver com a empregabilidade, em que uns não seja aproveitar os países que apostam mais na educação, aqueles que apostam menos, mas depois que os nossos jovens têm melhores salários, ou seja, e ao mesmo tempo esta dualidade onde nós conseguimos ter campos refugiados de pessoas que conseguiriam, provavelmente, fazer reforço aos níveis de população que alguns países necessitam, nomeadamente o nosso. Muito obrigada.